Esse é o cenário aqui em Rio Branco, na capital do Acre. Mais de 20% de toda a superfície da cidade está tomada pelas águas. Resultado da enchente aqui no Rio Acre. Esse é o centro da cidade. A gente pode ver a situação. Boa parte da cidade está tomada pela água e não é possível transitar aqui pelo centro da cidade. Boa parte dos deslocamentos da população só pode ser feita de barco entre um distrito e outro, por exemplo, essa que é uma das principais pontes aqui da cidade que liga o distrito central ao segundo distrito, outra parte da cidade, está interditada. Três das quatro pontes estão interditadas. E o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, veio até aqui a capital do Acre para acompanhar as ações de recuperação, socorro, resgate e também de reconstrução. Ele anunciou, inclusive, que o Ministério da Integração Nacional disponibilizou dois milhões e meio de reais para esse tipo de ação, como construção de abrigos e ações de socorro. O ministro, inclusive, visitou as áreas rurais aqui do município e pôde ver na prática qual é a situação de emergência total aqui no município. É ele quem está chegando aqui nesse barco, depois de uma vistoria pela área rural do município. De Rio Branco, no Acre, João Pedro Neto.